Muito bem, meus amigos, amigos, no gênero todos, não todas, caiu um mundo de água no final da tarde de ontem, novamente, hein, seu barro? Ih, rapaz, e o cenário se repetiu de terça-feira, ontem, fechou o tempo e ó, e foi chuva, eu avisei, eu avisei. É engraçado, quando a previsão do tempo é, ai, o moço do tempo falou e não aconteceu, ontem eu avisei e acertou, né? Ó, não deixe roupas no varal, não deixe roupas no varal, porque tem previsão de mais chuva para esta quinta-feira. E tá abafado lá fora, o sol tá ardido, pensa num sol ardido, típico, já dando, né, indicando que vai cair água no final da tarde. Tem previsão de chuva para o último dia de novembro, aqui em Três Lagoas. Começou a ensolarada, céu entre nuvens, aquele calor abafado e vai ter chuva para nós. Detalhe, hein, amanhã é sexta-feira, já já vou falar da previsão para sexta-feira. Tá lembrado daquela onda de calor que castigou? Sabe? Pois é, tá voltando. Efeitos do El Ninho. E ó, de acordo com alguns meteorologistas, para o mês de dezembro será o Super El Ninho. Super El Ninho. O que nós enfrentamos de calor era o El Ninho. Já tem meteorologista prevendo que para o mês de dezembro será o Super El Ninho. Ou seja, essa ação climática que modifica tudo vai ser ao dobro, vai ter o potencial. Agora, a gente fala do calor, mas e as consequências? Tempestades, vendaval, chuva. Ou seja, é para ficar alerta, viu? Imagens lá fora, meu diretor. Imagens dessa quinta-feira, o que eu falei para vocês? Amanheceu assim, céu entre nuvens, clima abafado. Tinha ali algumas nuvenzinhas, o sol brilhando. E por volta das nove horas ficou abafado e o sol se fez presente aqui em Três Lagoas. Como eu disse, tem previsão de chuva para nós agora à tarde, inclusive. Então se prepara aí, não deixe roupas no varal. Olha aí o céuzão aí, ó. Nuvens carregadas, já mostrando que pode chover agora no início, no fim do meio da tarde. Já tem previsão de chuva. Vamos aguardar, não é mesmo? Muito bem, coloca aqui na tela, aqui então, para mim, por favor, a previsão do tempo para amanhã, aqui em Três Lagoas. Tempo aberto, mínimas de 23, máxima de 36 graus. Só que a sensação térmica, lá em cima. Calor. Em Brasilândia, mesmo cenário. Sol, céu aberto, não tem previsão de chuva. Mínimas de 23, máxima de 36. O cenário também se repete para água clara, onde o céu também permanece limpo. Só que por lá, a mínima é de 22 e a máxima de 36 graus. Virando a página, a gente chega até em Aparecida do Taboado. Mesma coisa. Céu, mínima de 23, céu limpo. Sol, máxima de 35. Paranaíba, a mesma coisa. O que muda mesmo é a inocência, onde o tempo vai ser nublado, a mínima de 22 graus e a máxima chegará aos 35 graus. E a onda de calor chega a partir de amanhã e ela começa a se acentuar já na segunda-feira da semana que vem. Mas isso a gente vai falar da previsão do tempo amanhã. Tá bom? Tem previsão de chuva, hein? Se você está em casa na hora do almoço, aproveitando aí, pode levar a capa de chuva e o guarda-chuva, porque ela está prevista para chegar.